Se assustou, né? Oi, galera, estou de volta, dessa vez para poder falar sobre a série Strange and Dream E também vou responder uma pergunta que muitos se perguntam Será que a Barbie está viva ou não? Hein? Hein? Você sabe? Mas, primeiro, deixa aquele like legal, se inscreva aqui, ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais Faça tudo isso, galera, e vamos para o vídeo! Nessa segunda temporada de Strange and Dreams, vai ter se passado um ano que todos aqueles acontecimentos Que aconteceram na primeira temporada se passou Então já vai ter se passado todo esse tempo, galera Mas a vida do nosso amigo Will não será nada fácil, galera, não mesmo E ele continuará vendo flashes do mundo invertido E a Joyce, coitada, tentará apagar os traumas do passado Namorando o nosso menino Bob Que, para quem não sabe, é um antigo amiguinho dela da escola Oper continuará investigando a morte de Barbie, só que em segredo, para que as crianças não o descubram E como que se já não bastasse tudo isso acontecendo na série Aí chega mais dois irmãos esquisitos Mas demais, demais, uma esquisitice alta Acima do que era para ser esquisito, galera E a chegada desses dois irmãos promete mexer com todos na série Mas e a Barbie? Ela está ou não está viva? O que aconteceu com ela? Então, galera, o produtor da série confirmou que realmente a Barbie morreu na primeira temporada Então ela não vai voltar mais Infelizmente não vamos ver ela na segunda, nem na terceira, nem na quarta Nem em qual temporada que for vir, não vai ter Barbie Já era, acabou por algum motivo Muita gente gostou desse personagem, mas não vamos ver ele mais Infelizmente Só lembrando que a primeira temporada de Stranger Things já está liberada na Netflix Então você pode ir lá e assistir, procura lá que você vai achar Tá bom, galera? E a segunda temporada estreia no dia 31 de outubro de 2017 E esse é o vídeo de hoje Então é isso, galera Um abraço e câmera lenta, câmera lenta Fooóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó